Só Coloca o papel alto pra ele Pelo tom aqui ele tá assim Eu vim aqui Só pra me despedir E as últimas palavras Este nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Aí eu enlouqueci Em tempo de amar assim como eu amei E devo confessar Aí foi que eu enlouqueci Vou chorar mais uma vez Na hora de dizer Vou chorar mais uma vez Quando olhei nos olhos teus Nos olhos teus Saudade vou dizer E por favor meu bem Me deixe pelo menos Já tiver passado Eu nada vou dizer Eu vou chorar mais uma vez Eu vim aqui amor Só pra me despedir E as últimas palavras E as últimas palavras Aí eu enlouqueci Aí eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei E eu não me derrubar mais uma vez E eu não me derrubar mais uma vez A hora de dizer adeus A hora de dizer adeus A saudade vai ser adeus E por favor meu bem Me deixe pelo menos Já tiver passando Eu nada vou dizer Perdoa seu chorar Adeu Caramba Caramba Gente, tá fazendo um problema